Ainda dá mais um podcast, o Caminhão da Águia. Nesse podcast, eu entrevisto uma aluna do Estética 3K que chegou aos 2K na Estética. E ela vai dividir os segredos dela com vocês. Então, não percam mais esse episódio dessa temporada que hoje, inclusive, é o último. Bora lá! Olá, Cíntia! Oi! Boa noite! Tudo bem, meu amor? Tudo bem! Que legal ter você aqui! Fico muito feliz que você está aceitando o convite para fazer esse podcast. Gente, para quem não sabe, Cíntia é tímida, tá? Ah, um pouco. Um pouco, né? Agora já estou me soltando, já, Mário. Já estou perdendo, já melhorei bastante, já. Pois é, menina. E aí, cestou com a gente, né, Cíntia? Agora, aproveitem, gente, para acertar conosco. Esta discípula... Exatamente. Valdir, isso daqui, ela era tímida? Exatamente, né? Mas ela deu uma boa melhorada, né? Cíntia, como vocês sabem, gente, nesse podcast, eu entrevisto discípulas minhas, né, que chegaram aos 3K na Estética. Então, hoje é de praxe que eu passo a famosa pergunta, né? Cíntia, você chegou aos 3K na Estética? Sim, já estou fazendo 3K na Estética. Depois do programa 3K, melhorou muito o meu faturamento. Eu não chegava no 3K, eu não chegava nem Rio, na verdade. Agora, melhorou muito o meu faturamento. Estou agora com mais visão, estou acrescentando, né? Ah, tá. Eu comecei a acrescentar cromoterapia, aromaterapia. Eu fiz agora um curso recente de ventosa. Então, eu estou começando a agregar essas coisas no meu protocolo. É onde, com o meu valor... Então, agora, eu dou o valor, assim, agora eu coloco dois 3K. Eu sempre coloco aquele valor e outro valor. Então, a pessoa sempre fica com mais caro, como você sempre falou. Então, melhorou muito. Nessa parte. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E eu quero saber, Cíntia, quanto exatamente você faturou nesses meses anteriores? Dezembro, janeiro? Olha, ano passado, no finalzinho, eu estava faturando na faixa de 6,5, 7. Agora, janeiro agora, foi um pouco mais fraco por conta daqui da cidade. É, aí, aqui, entrou no vermelho por causa da pandemia. Então, as pessoas acabou tendo um pouco de desmarque, teve contato com alguém. Então, diminuiu um pouco a agenda mês passado. Então, mês passado, eu faturei 4 mil e meio. agora, hoje é dia 5. Hoje, eu já passei do mil. Eu nem completei ainda a semana. Eu já fiz já mais de mil. Hoje é dia 5 ainda. Então, acredito que fevereiro agora vai me dar uma melhorada. Exato. E assim, nossa, eu fico tão feliz, né? Tão feliz, porque... Eu era para fazer mil um mês inteiro, né? Eu era mil para fazer um mês inteiro. Hoje é dia 5. Pois é. E me fala, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Eu queria saber, aproveitar que você tocou nesse assunto, que você falou assim, antes era para fazer, né? Demorava mil para... Demorava um mês para você fazer mil inteiro. Como era a tua vida nessa época? Você não era, não fazia parte do 3K, né? Você estava trabalhando com o quê? Eu moro aqui numa cidade pequena de 12 mil habitantes. E aqui, para trabalho, é muito ruim por conta disso. Eu casei e vim morar aqui. Eu não era daqui dessa cidade. Então, assim, ninguém nem me conhecia. Eu vim de uma cidade que eu não tenho família aqui. Eu trabalhava aqui numa cidade vizinha. Eu chegava 7 e meia da noite. E aí, eu chegava, pegava minhas coisas e ia na casa das pessoas atender a domicílio à noite. Para começar as pessoas me conhecerem. Como que eu não era daqui? Ninguém nem sabia que eu existia. Então, eu comecei a divulgar, assim, indo nas casas à noite. Aí, eu chegava na minha casa às 10 e meia, 11 horas. Aí, eu saí dessa... Eu trabalhava numa perfumaria de cosmético. Depois, eu entrei numa clínica de estética também. Aí, eu saía mais tarde. Eu chegava 8 e meia da noite. Aí, eu ia nas casas, continuava indo nas casas. Eu chegava meia-noite sem tomar banho, sem jantar. Chegava morta. 6 e meia da manhã, eu pegava o ônibus de novo para ir trabalhar de novo. Fiquei uns dois anos, assim. Ano passado que eu abri um espaço... Como você se sentia, assim, na sua época? Nossa, era assim. Eu via que eu amava fazer o que eu faço, só que eu não via valor. Eu não conseguia, sabe? Eu não postava. Eu não mexi em Instagram. Eu não tinha noção de valor. Eu colocava o valor, assim, para mim. O ônibus foi acontecendo. Foi melhorando, né? Eu fui comprando. Entrava um dinheirinho, fui comprando a maca. Depois, eu fui melhorando. Creme. Aí, eu ia na casa das pessoas com aquela mala enorme, com maca de maleta. Aí, eu não conseguia atender. Eu comecei assim também. Demora. Até que você monta, desmonta, vai na casa de outra pessoa. Eu não conseguia atender muita gente, porque eu perdi há muito tempo. Depilação, demora. Eu tinha que ficar meia hora esperando a ser, esquentar, para depois eu fazer a depilação. Por isso que eu abri um espaço, por conta disso. Então, assim, melhorou muito a quantidade. Aí, eu entrei já logo... Assim que eu abri o espaço, eu comecei a fazer o curso. Aí, foi o que deu tudo certo. O espaço. Aí, eu já tinha já um pouco já de cliente. Aí, o boca a boca foi o melhor para mim. E a rede social, que hoje eu estou aqui. Hoje, eu conheço já muita gente. Hoje, as pessoas estão me conhecendo aqui na cidade. Mas foi de novo. E eu queria aproveitar, e perguntar isso para você, né? Porque, por exemplo, foi nesse meio tempo aí que você me conheceu, né? Como foi que você me conheceu, Cintia? Eu não sei. Como foi que você me viu pela primeira vez? Quando eu fui trabalhar nessa clínica de estética, eu tenho uma amiga que também trabalhava lá. E ela seguia você. Aí, ela comentou. A gente começava a falar de estética na hora que não tinha ninguém. Aí, ela falou. Eu acho até que ela deve estar aí, por aí. Aí, eu falei assim. Ela falou. Olha, segue a Jussiara. Ela é top. Ela faz live. Ela fala de óleo essencial. Você vai adorar. Começa a seguir ela. Aí, eu comecei a seguir. Aí, eu comecei a seguir. Comecei a gostar. E aí, você dava a dica. Eu começava a anotar os olhos. E aí, eu já ia comprando. E o que você passava. E eu já fiquei fã, né? Eu amei. E aí, assim. E uma passava para a outra. Hoje, vai ter live. Uma já mostava para a outra. Para não esquecer. Aí, até hoje. É assim. Elas até hoje estão vendo. Eu até avisei que eu ia estar aqui hoje com você. Elas. Ai, eu não acredito. Nem eu. Nem eu. Você só assistia as lives. Hoje, você está fazendo as lives, né? Não dá para acreditar. Um dia, eu estava assistindo. E hoje, eu estou aqui. É muito legal, né? Da minha turma, que quando eu me formei estética, é só eu e mais duas exerciam. Depois, nenhuma seguiu em frente. Todo mundo continuou parada no mesmo lugar. Ninguém teve o esforço de correr atrás. Não pode desistir. Porque tinha dias que eu falava, Nossa, será que eu vou conseguir trabalhar tanto? Chegar meia-noite cansada? E aí, eu pensava, não. Eu não vou desistir. Um dia, eu vou conseguir. As pessoas vão me conhecer. E eu, em nenhum momento, assim... E eu falei, não. Mesma hora, eu pensava em desistir. Aí, eu falava, não, eu não vou desistir. Hoje, eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Principalmente, assim, numa cidade que ninguém conhecia. Eu não tenho família aqui. É um pouco mais difícil. Porque tem as meninas que já são daqui da cidade. As pessoas, às vezes, acabam indo. Ai, eu conheço a fulana. Eu não sei quem é ela. Mas hoje, não. Hoje, eu estou, assim... Com uma clientela, assim, bem grande. Graças a Deus. Estou com a minha agenda lotada. Ah, que lindo de ouvir. Olha, gente. Eu fico... E assim, sabe, Cíntia? Eu ouço todas as desculpas possíveis. Porque eu falo que é uma desculpa. Às vezes, é uma desculpa para a pessoa não fazer realmente o que tem que fazer. Esse final de semana mesmo, eu perguntei algumas coisas. A pessoa me fala assim, me dê um problema que eu te dou uma solução. Eu abri uma caixinha de perguntas. E tinha várias respostas que... Várias perguntas, aliás, que têm a ver com a resposta que você está dando. Ah, eu me mudei de cidade agora. Ninguém me conhece. O que é que eu faço? Ah, eu... A pessoa falou assim, ah, eu moro numa cidade pequena. As pessoas não dão valor. E assim, eu vejo que às vezes, né? As pessoas, elas focam muito no problema e elas não focam muito na solução. Sim, sim. E aqui tem esteticista que cobra mais barato do que eu, sim. Só que aí já tem cliente que fala, ah, a fulana faz mais barato. Você não faz? Eu falo, não. Eu não faço mais barato. Eu falo assim, só que eu deixo a pessoa aí. Mas depois volta, porque é diferente. O que ela faz lá, o preço dela é mais barato. Porém, o que ela faz não é o que eu faço. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa começa a ver, ah, não. Lá é diferente. Já teve pessoas que foi, depois voltou e falou, não, é totalmente diferente. E fica. Agora, igual uma vez... É o que fideliza, né? É justamente assim. Esse diferencial que vocês habituem. É, que nem cliente de preço. Você sempre falou nas lives, né? Cliente de preço, a gente deixa aí. A gente não quer cliente de preço, né? A gente é cliente que reconhece o nosso serviço. E é assim que eu estou trabalhando. Eu não abaixo o meu preço. E a pessoa deixa a pessoa à vontade. Depois acaba voltando. Sempre volta. Mas é a mesma coisa. E eu acho engraçado que, assim, você sabe por que você está no grupo, né? Às vezes, quando vocês começam logo no Estética 3K, aí as meninas ficam. Tinha alguns discípulos que ficam. O cliente não ficou. O cliente foi embora. Um pouco eu falei que era mais caro. Eu falei que não fica preocupado. Não é o seu cliente. Antes eu ficava. Hoje eu não vivo mais. Antes eu ficava chateada. Hoje eu não fico mais. Né? É muito legal. Depois que você percebe o valor daquilo que você faz. Você fala assim. Sim. Não, filha. Não, não quer. Vem embora. Pelo amor de Deus. Deixa quem quer. Né? Me agir. E hoje você está indo. Né? Você falou que sua agenda estava ali. Antigamente, o preço era mais barato também. E eu já fazia já o diferencial que as outras não faz. Só que eu não sabia por preço. Então, eu já fazia, na verdade, o diferencial delas. Porém, eu não sabia qual que é preço. Então, eu ficava igual. Agora, hoje eu aprendi, né? Hoje a gente vai se valorizando. As coisas vai mudando. Aí, o meu preço hoje mudou. E o dela ainda continuou o mesmo. E aí, tem essas... Entendeu? Tem as diferenças, com certeza. A pessoa vai onde quer. Mas eu tenho cliente que está... Desde quando eu ia lá nas casas. Entendeu? Três anos. Tem cliente comigo que não parou até hoje. Está comigo toda semana, todo ano. Está ali, ó. Sem faltar. Não, e assim... É isso que faz... Às vezes a gente fazer 3K na estética, né? É porque a maioria das esteticistas lá não sabem criar recorrência. Ou seja, fazer com que a pessoa fique voltando ali, né? Sempre. Fazer com que esse cliente volte outras vezes. Então, as pessoas têm essa dificuldade. E falando de dificuldade, Cíntia... O que que fez assim você querer virar minha discípula? Você querer entrar para o Estética 3K? Ah, você me passou muita confiança. Com certeza ia mudar. Eu comecei a ver o teu trabalho. Você começou a abrir portas. A abrir visão. Comecei a ver diferencial. Falei assim, nossa, é verdade. Aquilo ali. Eu não tinha pensado nisso. Sabe? Então, você foi abrindo, sabe? Uns caminhos diferentes. Porque às vezes, realmente, a gente fica, às vezes, também preocupado. Só naquele serviço. Chegava em casa. De vez, ia estudar. Ou ver uma live de um conteúdo legal. Às vezes, ficava assistindo uma televisão. Ninguém quer ler um livro. Tem preguiça. Fica vendo a vida dos outros. Enquanto... Eu falo muito isso. Né? Enquanto está dando conteúdo importante, está lá. Vendo a vida do povo. Então, assim... Aí, eu comecei a ver que estava muito melhor eu ficar vendo, aprendendo com você, do que ficar vendo essas coisas. E antes, eu não tinha. Não via isso também. Eu só fazia o meu serviço. Chegava em casa, não via mais nada. Depois que eu comecei a seguir, não. Agora, eu fico ali esperando para ver. Que legal. E me diz uma coisa. Qual foi a maior dificuldade que você teve, assim? Você teve alguma dificuldade para entrar para o 3K? Para entrar no 3K foi assim. Quando você abriu a primeira turma do Natural Clear, eu queria entrar para a turma. Antes, não tinha indo 3K na estética. Era só a turma do Natural. E eu comentei com essa minha amiga que eu queria entrar. Aí, ela ficou... Tipo assim, não é que ela falou, não entra. Mas ela me colocou. Falou umas coisas que eu fiquei pensativa. Falei, será que eu entro? Será que eu não entro? Aí, eu peguei e acabei que não entrei. Aí, depois ela veio. Ela viu quando eu entrei. Já tinha fechado a turma. Ela se arrependeu. Ela voltou. No amor de Deus, eu me arrependi de ter falado tudo para você. Eu vou mandar mensagem para ela. Porque ela queria te mandar mensagem. Eu vou falar para ela que foi culpa minha que você... Para colocar você. Eu falei assim, não, não tem problema. Você vai estar tranquila. Aí, abriu o 3K. Aí, ela veio de novo. Agora, vai ter o 3K. Vai ser melhor ainda. Agora, você vai entrar nesse daí. E eu estava com dinheiro. Não tinha dinheiro para fazer o curso na época. Eu tinha o dinheiro certinho lá para uma outra coisa que eu ia fazer aqui na minha casa. Aí, eu falei para o meu marido. Eu falei, Lucas, vai ter um curso top. Eu falei, eu queria fazer. O que eu faço? Aí, ele falou assim, mas só tem aquele dinheiro lá. Você sabe, ou você faz o curso ou a gente vai mexer aqui. Eu falei, ele falou assim, mas você vai ter que me prometer que se você fazer esse curso... Ele falou para mim, que esse dinheiro que você investe vai vir o dobro. Que você vai ser certinho. Eu falei, não, eu prometo que eu vou ganhar mais que esse curso. Aí, foi que nós concordamos e nós fizemos o curso. Eu trabalhando por conta e sentindo ele. Porque ele trabalha também numa loja de material de construção e mexe com entalho e madeira. Então, ele vendo que eu progredi sozinha, que agora eu não preciso de patrão, que eu faço meus horários e que eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava numa loja, que eu trabalhava numa perfumaria. ele pediu a conta do serviço, está trabalhando por conta também. Gente! Estava dando um curso também online, igual assim com você e assim, só que ele está fazendo na área dele e está dando super certo. Cara, que legal. A gente não sabia de nada disso. Doze anos faz que ele trabalhava nesse serviço. Gente! Eu estou bege, gente! Mas assim, você viu como é a coisa, né? Eu sempre digo isso. Que é assim, eu falei disso ontem na live de Tira Dúvidas, né? Porque uma pessoa me perguntou, né? Sobre essas questões. As pessoas sempre falam assim, Ah, eu não tenho dinheiro, né? E geralmente, essa objeção que a pessoa tem, né? De trapoestética 3K, de não ter dinheiro, geralmente é por dois motivos. Ou porque ela não tem, ela olha lá no aplicativo dela, ela não vê o dinheiro dela na conta. Ou, às vezes, ela estava que nem você. Ela tem um dinheiro até que está ali reservado para fazer uma outra coisa. E aí, por exemplo, você resolveu dar a prioridade para entrar para o 3K. E é um padrão. Eu sempre falo aqui, gente, existe um padrão nas meninas que fazem 3K na estética. E geralmente, qual é esse padrão? Uma coisa que eu percebo que aconteceu com todas vocês, que estão aí já bombando. Ninguém tinha dinheiro para entrar. Ninguém. Nenhuma. Nem uma das meninas que hoje fazem 3K na estética, que, por sinal, estão aí nos níveis mais altos. Cíntia, por exemplo, já está no nível Loba. Se não me lembrar, Loba é nível 2 já. Então, como ela falou, estava faturando aí já 7 mil. Então, pessoas como Cíntia, eu acho o seguinte, quando você... Você já ouviu falar sobre o queima-ponte? 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 Não. Tem uma história que fala que tinham antigamente as batalhas, que antigamente tinha um lugar, tinha uma ponte. e aí tinha uma batalha que era decisiva para um reino determinado. E aí o general, depois que os soldados atravessaram essa ponte, aí o general foi lá e queimou essa ponte. Essa ponte era a única saída do lugar. Aí diz que os soldados ficaram desesperados, assim, né? Meu Deus, o cara queimou a ponte, o cara é louco. Aí ele falou assim, agora todo mundo vai ter que lutar para viver. Não tem mais para onde você voltar. Então, e assim, eles ganharam a batalha. Porque todo mundo lutou, né? E isso, inclusive, é uma estratégia de um livro chamado A Arte da Guerra, de um general chinês chamado Sun Tzu. Sun Tzu, ele diz que se você quer que seus guerreiros lutem como se fossem dez homens, que você tem que tirar a saída deles. Ou seja, você tem que queimar a ponte. É. Porque quando você queimar a ponte, você não tem para onde voltar. Né? Então, você, por exemplo, você pegou o único dinheiro que você tinha, seu marido falou assim, olha, só esse dinheiro aqui que você tem. Você vai ter que, se você investir nisso, você vai ter que ganhar o dobro. A gente vai ter que dar valor nesse dinheiro que a gente estava juntando para mexer na casa para que isso fosse para melhorar. Porque, não, eu prometo, aí deu tudo certo. Você queimou a ponte. Né? E a grande maioria das pessoas que queimam a ponte, dá certo. Dá certo. Por quê? Com certeza foi. Você ganhou uma força que você talvez nem sabia que você tinha. Sim. Né? Sim. Para fazer coisas que você nunca imaginou você fazer e nem conseguir mesmo. nem eu acredito. Falar, nossa, eu estou aqui no meu espaço. Quando eu estava fazendo o curso, eu ficava sentada na cadeira pensando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Nossa, mas de onde que eu vou começar? Eu não tenho dinheiro. O que que eu nunca vou fazer para comprar um creme? Um aparelho? Eu ficava me perguntando, falava, nossa, será que eu vou conseguir? Mas Deus vai preparando tudo certinho. Não pode desistir. Tem meninas aí que eu acredito que ainda está atendendo no domicílio, gente, não é fácil. Eu já passei nervoso, nem se fala. Porque onde tem criança, mexia em tudo, quebrava um monte de coisa, chegava aqui em casa. Teve um dia que eu arranquei até eu abrir o portão trancado com o carro, de tão nervosa que eu cheguei. Tinha os estresse, mas tem a hora boa, as clientes me davam comida, faziam comer comida até na casa delas, me dava bombom, me dava salgadinho lá do voo também. Mas hoje até no meu espaço, nossa, nem eu acredito. Era um sonho mesmo que eu tinha de ter o meu espaço. Aquilo, para mim, está sendo assim um sonho. E quando eu falei de abrir um espaço, todo mundo criticou. Ai, ninguém vai ir. O povo já está acostumado você ir nas casas. Mas aí eu ficava pensando, ninguém atende nas casas. Eu era a única aqui de Itabacuã que atendia nas casas. Eu era a única. Mas eu ficava assim, se elas parar de ir comigo e quiser fazer, elas vão ter que ir em outro lugar. Então, qualquer jeito, elas vão ter que ir. Então, às vezes, a gente não pode ficar se pegando nisso porque as pessoas começam a falar, não vai dar certo. Porque já é acostumado você ir na casa. Só que nas casas, você não consegue atender. Elas é um pouco acomodadas. Você chega lá, ah, espera que eu vou tomar banho. Entendeu? Não tinha um compromisso. Aí eu ficava lá esperando para depois atender. Então, nossa, me enrolava muito. Eu não conseguia também faturar. Eu já não sabia pôr preço, já não sabia fazer assim, agregar as coisas igual hoje. E ainda demorava muito tempo. hoje eu atendo muito mais pessoas no dia. Agora que vem essa pandemia, mas eu já percebi que esse mês estava começando a melhorar já de novo. Mês passado teve bastante cliente com vírus, viajando. Fiz bastante o detox, me salvou muito o detox. Pós-festa. Salvou muito. Eu falei. Fiz um monte de postagem, me ajudou muito. Esse detox, a melhor época para vender ele é no início do ano. Sim, foi muito bom. Ele me ajudou muito o detox. Verdade. E eu estou vendendo ele até hoje, porque o povo ainda está inchado das questões. E falando nisso, Cíntia, até perguntaram aqui na gente, qual é o procedimento que você mais faz hoje? A modeladora. É o corporal. Corporal, né? É o corporal. Hoje é aqui o que eu mais faço. Corporal, depilação, limpeza de pele. Hoje é o que eu mais faço. E agora que eu estou começando a fazer a ventosa que eu fiz o curso recente. Então, agora eu atrevo a massagem com a ventosa e tenho a massagem com a ventosa. Legal. Tem dois valores. Tem dois valores, né? É. E me diz uma coisa, até a coleguinha falou aqui uma coisa e é interessante, você falou da dificuldade que você tem para entrar para o 3K. Mas depois que você já estava no 3K, qual foi o o maior desafio para você depois que você estava lá dentro? Foi fazer vídeo. Eu acho que eu fiz o primeiro vídeo, o primeiro vídeo do desafio, eu acho que eu fiz uns 50 para postar um. Eu fiz um monte. Eu não tentava mais. Minha cabeça estava explodindo. Meu marido chegava na sala, você não terminou ainda? Eu falei, não, ainda não. Não ficava bom. Eu chegava no final, eu falava uma palavra nada a ver. Foi difícil. Agora não. Agora, depois eu fui mulher, depois eu fazia 3, 4. Mas o primeiro foi o terrível. Meu Deus, eu nunca imaginei que era tão difícil. Hoje eu vejo alguma amiga minha fazendo vídeo, eu falo, é parabéns, porque a pessoa já está solta, já. Mas tem que fazer todo dia, senão a gente fica mesmo presa. Tem que ir sempre fazendo. O primeiro é terrível, depois vai embora. Eu sempre digo assim, a frequência, ela vem antes da excelência. Então, às vezes, a pessoa, quando começa, fica igual você, fica lá louca. Ah, grava 50 para postar 1. Mas é normal. Você nunca sai bom, né? Porque para pessoas que nunca fez, é difícil. É detalhes, a gente fica vendo os detalhes, mas quem escuta não fica vendo tudo isso. A pessoa está vendo ali o teu vídeo normal. É nós que ficamos colocando coisa na... Querendo incrementar e não fica... Tem que ser o naturalzão mesmo. Do jeito que for, foi. Melhor coisa. Pois é. E assim, uma coisa que eu acho legal é que vocês todas, porque eu não tenho só a Cintia, tá gente, que era tímida. Tem outras discípulas também, tem muita gente que é tímida e entra. E assim, o que eu percebo, porque eu vou acompanhando, e aí eu vou vendo os vídeos, e assim, a evolução de vocês, né? Quanto mais... É uma coisa assim, quanto mais você faz, melhor você fica. Verdade. Né? Vai fazendo, vai fazendo, então assim, geralmente você é ruim porque você não tem costume. É que nem você quando você começa a dirigir, né? Gente, quando a gente começa a dirigir, logo o ser humano é barbeiro. Você não sabe fazer as coisas direitos. Até isso... Você não sabe passar uma marcha direita. É. Até isso a estética me fez melhorar a dirigir, porque no começo que eu comecei a atender nas casas, aí eu tinha medo de pegar o carro. Meu marido me levava na casa da cliente, ia embora, depois ele vinha e me buscava, me levava na casa de outra cliente, depois ele ia embora. Olha que situação, coitado, que ele fazia para me atender à noite. Aí um dia começou a aumentar as clientes, ele, não dá para mim ficar o dia inteiro, a noite inteira atrás de você, carregando para lá e para cá, você vai ter que dirigir esse carro. E eu fui com a fé e a coragem, rezando, tive que pegar o carro. Hoje, vou para todo lado com o carro. Ai, está vendo? Até nisso, a mulher está dirigindo. Agora até isso, aprendeu a dirigir. Valoriza este homem, minha amiga. Este homem, ele apoiou para você entrar no Estética 3K, isso me apoia você dirigindo, levava nas clientes, né? Coitando esse rapaz. Agora tem que mandar para o carro. É que ele sempre me apoiou muito nessa trajetória minha da estética. E que, sobre o carro que eu estava falando, que agora tem que mandar até eu ficar em casa, que agora o carro que eu estava vivando, agora pegou o esgosto, agora ninguém segura. E que legal, né? Porque assim, o seu exemplo acabou ajudando ele, né? Até a vida do seu marido mudou porque a sua vida mudou. Sim. E agora, por ele ver eu, ele sim, como eu te falei, agora ele também está por conta. Agora está os dois, aqui autônomo. Nossa, que legal. Que legal. Olha, é incrível você ver como, às vezes, um detalhe, muda a vida, assim, da família. Por isso que, às vezes, eu falo para as pessoas que, por exemplo, entrar com estética 3K não afeta só a sua vida. Afeta a vida das pessoas que estão ao seu redor também, né? Da sua família. Eu recebi uma pergunta ontem de uma moça falando que tinha duas filhas e como é que ela faz, né? Como é que eu vou fazer entrar com estética 3K? Eu falei, a razão que você tem para entrar para 3K está justamente pelas suas filhas. É verdade. para dar uma vida melhor para... Quem é que não quer dar uma vida melhor para os seus filhos, né? Eu não sei se você tem filho, Cíntia. Você tem filho? Não tenho. Não tenho. É só você e seu marido. Só. Ainda não deu nada. Mas eu acho, assim, que, por exemplo, quando você... Eu digo porque eu também não tenho, né? Mas eu tenho marido. Mas eu, por exemplo, eu me... Nossa, como eu me sinto feliz, assim, quando eu posso ajudar, comprar alguma coisa, né? Ajudar... Porque quando junta os dois, é mais fácil, né? Para a gente realizar os sonhos que a gente tem. Verdade. Não. Só hoje, o preço das coisas... Então, aqui em casa é tudo igual. Porque nós juntamos tudo e nós... Vai correr atrás das coisas juntos. Ele também está correndo atrás agora de comprar ferramenta dele, máquina, que é tudo caro. E é os dois. Cato o dinheiro, agora é a vez dele. Eu comprei já minhas coisas, agora é a vez dele. Agora nós estamos ajudando a comprar as coisas dele. Que legal, que legal. Eu adoro saber essas histórias, assim. Porque, assim, nada disso é combinado. Eu não sabia de absolutamente nada. Nada. Eu só sabia que ela estava faturando muito, né? Que elas postam lá o faturamento dela todo mês. Aí, quando eu vi lá, olha pra Cinti! A menina quietinha, olha como ela está. Que danada. Mas, enfim, Cintia, assim, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo em ver essa transformação na vida de vocês, né? E eu estava falando para as meninas que, justamente, ontem, que o que me faz continuar aqui é justamente poder ouvir coisas como a que você está me dizendo hoje, né? Você saber que você mudou a vida de alguém, né? que você mudou a vida de uma família até, né? Que você ajudou uma pessoa e essa pessoa agora está ajudando outra pessoa. E, nossa, olha, gente, isso dá uma satisfação pessoal tão grande, tão grande, né? Eu fico assim, eu fico estasiada, fico louca, quando eu ouço essas coisas. E eu encontro uma coisa, o que que mudou assim na sua vida, né? Depois do 3K? Hoje, hoje eu tenho mais confiança no meu trabalho, hoje eu não tenho medo, antes eu atendia às vezes um pouco com receio, com medo, se aquilo lá estava sendo bom para o cliente, hoje eu tenho mais segurança em mim, hoje eu falo mais segurança com os clientes, hoje eu já, tipo assim, já indico uma coisa já melhor, antes eu tinha dúvidas ainda de protocolo, o que usar, é sempre aquela mesma coisa, né? Sempre aquela rotina daquele protocolo igual para todo mundo. E hoje não, hoje os protocolos são diferenciados para cada cliente, porque cada cliente tem uma necessidade, agora não é todo mundo igual, né? Então agora hoje eu trago cada um diferente de acordo com aquilo que eu vejo a necessidade do cliente, que antes eu não sabia fazer nada disso, antes era todo mundo que tratava todo mundo igual, com o protocolo. Então assim, o 3K me fez abrir a minha cabeça em relação à rede social, faturamento, ter mais clareza. E a única coisa que eu ainda não estou exercendo do 3K, que eu vou começar a ver de novo, que eu comecei e parei no meio, e agora eu estou voltando, já estou já na metade dele, é o natural clio que eu quero começar já a exercer também. ele é a única coisa que eu ainda não estou fazendo, que eu já estou falando para todo mundo, está todo mundo esperando, já tem gente na lista já. Arrasou! Arrasou! Então para mim é ótimo o natural clear, eu já tenho as clientes de depilação, então eu já estou ali para agregar o natural junto, então é um agregamento que eu vou incluir já na depilação. E assim, eu queria saber outra coisa de você, que eu sou muito curiosa para essas coisas, né? O que aconteceu assim na sua vida depois do 3K que você assim, nunca, você falou assim, nunca na minha vida eu podia imaginar que isso ia acontecer? Foi abrir o espaço e comprar um aparelho que eu queria muito. Eu queria muito esse aparelho, porque como que eu mexo muito com o manual, eu estava dando muita dor nos meus braços, eu senti a necessidade de ter pelo menos um aparelho para me ajudar e era um aparelho que estava assim, era um pouquinho caro para a minha realidade e depois dos 3K que eu comecei a faturar, eu consegui comprar esse aparelho que eu nem acredito e ele assim, hoje me ajuda muito em relação nos meus braços, em relação a agregar, porque ele faz vários protocolos Qual foi o aparelho que você comprou? Qual? Sim. É o híbride. Ele é caro, gente. O híbride não é baratinho. E era um aparelho que eu queria muito, com que ele faz vários protocolos, eu falei, eu já vou investir em um que assim eu preciso ficar comprando um monte de aparelho, não tem necessidade de ter um monte de aparelho. Eu quis comprar um que tem já várias coisas para me ajudar em relação ao braço, porque aqui é muito manual, aqui as clientes gostam de mão. Então o aparelho ele veio me ajudar nessa parte, descansar um pouco o braço e agora o que me ajudou a mudar muito, que abriu assim a mente, que eu quero muito o 3K, me abriu minha mente, que eu quero agora fazer a faculdade. Eu quero fazer a faculdade e eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar curso. É isso que eu quero depois, eu quero fazer, tipo, agendar 3 dias, vamos por, de atendimento, os outros dias, eu quero dar aula e quero dar curso. É o que eu quero agora. Nossa, que legal. Agora eu quero fazer a faculdade para mim poder fazer isso. E assim, diante dessas coisas, assim, né, que é, para quem começou como você começou, né, que você falou, era indo na casa, levando maca, é, pegando coisa pesada, né, cliente dando maçada, aquela coisa toda, né, pegando... Era terrível. Pegava aquele dia, você pegou aquele dia e o contado, o único dia que a sua família tinha, né, para investir na casa, você falou, nós vamos investir aqui, nesse 3K, porque vai ter que me dar um retorno. E aí você correu atrás do seu retorno, é óbvio, né, que não é só investir o dinheiro e esperar as coisas caem de céu, né, vocês ralam muito para poder, né, ter a coisa assim. E assim, e hoje você está aí já com o seu espaço estabelecido, né, agenda lotada, você comprou o aparelho que você queria, eu acho que é o sonho de todos os taxistas, Cintia. Eu quero saber, assim, como é que você se sente em relação a tudo isso, assim, quando você olha para essa torcida trajetória, como é que você, o que você sente quando você pensa nisso? Nossa, eu fico pensando, eu falo, gente, nunca imaginei que eu estarei aqui, principalmente falando com você sobre uma profissão, porque assim, tudo começou assim, voltando de novo lá atrás, eu trabalhei numa loja de cinta modeladora, começou ali. E eu amava trabalhar nessa loja, amava, 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 amava. E eu falava, gente, aí ela me dispensou por conta do movimento, tudo, e aí eu peguei e falei assim, eu desci aquela rua chorando e eu fiquei pensando, eu falava, meu Deus, eu falei assim, eu tenho 20, eu tinha acho que 27 anos, eu falei assim, 27 anos, eu falei assim, eu não tenho uma profissão, eu falei assim, eu vou começar a entregar currículo de novo, depender de novo das pessoas para poder me contratar, eu falei assim, não, eu não quero isso para a minha vida, eu fui chorando, descendo, pegando o ônibus, chorando, eu não quero isso, eu falei assim, eu quero ter a minha profissão, aí eu falei assim, o que que eu gosto? Aí eu lembrei, eu falei, não, eu gosto de estética, eu gosto de mexer com o povo, eu gosto de conversar, aí quando eu, hoje eu fiz, porque eu já fiz farmácia, já fiz farmácia, eu não gostei, antes da estética eu fiz farmácia e não exerci, e aí depois eu falei, não, eu preciso fazer um curso que eu vou agora fazer até o final, quando eu fui falar ainda para o meu marido, ele falou assim, tem certeza? Eu falei, não, esse eu vou fazer, porque esse eu vou trabalhar, não vou trabalhar nada, porque o outro não falarei, o outro eu fiz, e hoje eu vejo, eu assim, com tudo que eu passei, nossa, do começo que eu vim, eu ficava pensando, será que vai dar certo? Ninguém me conhece nessa cidade, como que eu vou fazer? Eu não tenho nada, não tinha dinheiro para comprar nada. Olha, minha primeira cliente foi num domingo, de moto, com uma mochila nas costas, em cima da cama, foi minha primeira cliente, que eu atendi. Daí, uma foi passando para a outra, uma foi passando para a outra, e aí foi entrando aquele dinheirinho que eu fui conseguindo comprar, e depois eu fui com o carro, e eu ficava dentro do carro, no sol quente, porque eu não moro exatamente dentro da cidade, eu moro um pouquinho afastado da cidade, não compensava eu ficar vindo e voltando para a minha casa. Então, vamos supor que eu agendava uma cliente, a cliente se desmarcava, eu ficava uma hora dentro do carro, no sol, sem beber água, sem ir no banheiro, quando eu estava muito apertada, eu parava na casa de alguma amiga, ou ligava, você está em casa? Eu posso ir usar seu banheiro? Porque não compensava eu vir embora para a minha casa, porque eu pegava pista, era combustível, eu gastava muito de ficar indo para lá e para cá. E hoje, quando eu vejo eu numa sala, esperando a cliente vir até mim, coloquei um ar-condicionado, nem acredito que agora eu tenho um ar-condicionado, falando que é um sonho, eu fico lá, não tenho um vão, fico lá, me imaginando, eu falo, gente, é um sonho, Deus é maravilhoso mesmo, igual uma amiga minha falou, Cíntia, pede com fé, vai pedindo para Deus, joga para o universo, para o universo, Deus conspira, ao teu favor, ele dá um jeito que até o que tem de ruim, Deus vai dar um jeito que vai dar tudo certo. E foi isso que eu fui fazendo, eu fui indo sempre certinha no meu caminho, fui correndo atrás, fui sonhando, nunca deixei de sonhar, eu estava lá, mas eu sonhava em ter uma sala sempre sonhando, nunca pensando em parar, assim, às vezes vinha aquela falar assim, nossa, eu estou trabalhando tanto e eu não vejo dinheiro, mas eu falava, não, mas eu vou chegar lá. E o 3K foi o que foi mesmo agora, assim, foi mesmo assim, deslanchou mesmo, né? Que agora mudou bastante, agora eu não posso pensar e, tipo assim, ficar só nisso, eu tenho que agora correr atrás de fazer mais curso, né? A gente não pode ficar acomodada também, né? A gente tem que ficar sempre tentando buscar diferencial, sempre tentando... Eu acho até que você já arranjou o seu, você já arranjou o seu, né? Só que você quer mais, né? E eu entendo, porque quando eu comecei também, eu sou da época que se fazia curso livre na estética para entrar, né? Eu comecei fazendo curso livre, eu fiz cursos livres, aí eu tinha essa coisa que você tem. Eu fiz o curso livre, mas eu falava assim, eu quero mais. Aí eu fui fazer um técnico, aí fiz o técnico. Beleza, já era técnica, aí fui, né? Tive os clientes, tal, já tinha clientela e tudo. Aí apareceu a graduação, eu falei, eu quero graduar. Acabou a graduação, eu quero pós-graduar, né? Então a gente fica nessa fome, né? De sempre crescer mais. E eu acho isso importante, né? A gente... Não que você... Eu não acho assim, por exemplo, que você não precisa estar buscando coisas diferentes. Você é muito boa em uma coisa, você é muito boa em corporal, né? Você é muito boa em corporal. Você agora tem uma... Comprou um aparelho caro e chique com o seu dinheiro, né? E, gente, olha só, deixa eu contar coisa pra vocês. Essa trajetória aí da Cíntia, tá? Que ela começou ali... Quando ela entrou pro 3K, ela ganhava, não ganhava nem mil por mês. Isso tem cinco meses. Sim. Cinco meses. Não tem um ano, não tem dois anos. São cinco meses. Mudou... É uma... É assim, gente, é uma reviravolta na vida em menos de... Menos de meio ano. Menos de meio ano. E assim, eu fico... Eu fico enlouquecida aqui quando eu vejo essas coisas. E assim, Cíntia, é... Tudo isso que você me falou, eu acho, né? Você... Você é a prova de que tudo que as pessoas falam... Você tinha tudo para dar errado, para não fazer 3K. Ah, eu atendo a domicílio. Ah, eu moro em cidade pequena. Ah, eu me mudei agora, porque você se mudou para essa cidade. Você não conhecia ninguém. Não, não tem uma para ver isso aqui, não. Ah, eu não tenho dinheiro para entrar com estética 3K. Ah, eu sou tímida. Cíntia, olha só, tudo que eu ouço, que as pessoas falam, que é empecilho, você tinha. Você tinha todos os motivos para não fazer, para não entrar. Sim. E assim, uma decisão que você toma e, né, mudou aí o rumo da sua vida em 5 meses. 5 meses, foi muito rápido. tanto que eu, até o marido já saiu do serviço de 12 anos, teve. Já sentiu comigo. Ele falou, ai, não vou trabalhar não agora. Ele falou, eu vou cuidar da casa, você trabalha, ele fala. Eu acho bom, eu não lembro não, esse negócio, né? Ah, você vai de casa, eu faço, gente, mas eu não gosto, tá? Eu faço, mas não precisa. porque hoje, graças a Deus, assim, o bom é que a gente consegue pagar pessoas, inclusive, para limpar a nossa casa enquanto a gente está ganhando nossas três caras. desculpa. Eu já tinha feito isso na minha vida, agora eu pago uma pessoa para limpar a minha casa, eu nem acredito. Nunca tinha dinheiro para fazer isso na vida. Fala mal. Que eu, quando eu estou aqui, tem dia que eu estou trabalhando, porque, assim, parece que não, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falo sempre que vocês têm que entender o custo e a oportunidade das coisas. Tempo é dinheiro, tá? Definitivamente, tempo é dinheiro. Sempre falo isso, e as pessoas, às vezes, não notam. Eu falo, gente, o tempo de vocês é dinheiro. Por exemplo, antigamente, eu parava aqui, meu marido me ajudava, mas era nós dois fazendo a faxina. E não porque, olha só, não porque eu não tivesse dinheiro para pagar, mas porque eu não estava achando uma pessoa para fazer. E eu fiquei desesperada, porque esse tempo que eu, me dava nervoso, porque esse tempo que eu gastava na faxina, cara, eu podia estar fazendo um não, tá? Porque uma faxina dura quase que um dia inteiro. Então, eu podia estar fazendo vários posts, se eu parar mesmo para produzir em um dia, sai no mínimo seis. Podia estar fazendo um post, carrossel, muito top, boladão. podia estar preparando uma aula para o Triscar, podia estar mexendo, porque eu tenho as coisas para mexer em plataforma, podia estar fazendo um monte de coisa. E eu perdi um tempo absurdo nisso. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que vem aqui, limpa a minha casa duas vezes na semana. Nossa, gente, olha, são 16. são de 14 a 16 horas que me sobram para trabalhar. Eu falo assim, nossa, eu posso investir sem ganhar dinheiro. Eu falo que é o dinheiro mais bem pago, viu? É o dinheiro de alguém limpar a casa da gente. Porque, olha só, Cintia, por exemplo, digamos, eu não sei quanto é que você paga para a moça aí. A moça que trabalha para mim, ela cobra R$90,00. Tá? Então, essa moça... Gente, peraí, que eu vou printar isso aqui. Pronto, daqui a pouco eu comento o que eu printei. Mas, assim, a moça me cobra R$90,00. E ela vem duas vezes por semana. Então, eu pago R$180,00 para ela por semana para ela limpar a minha casa. Só que, para você ter ideia, Cintia, hoje, o meu procedimento mais barato, assim, está em torno de R$150,00. Se eu parasse um dia inteiro para atender, por exemplo, o tempo que eu demoraria fazendo faxina, por exemplo, então, por exemplo, se eu atender o tempo da minha faxina, eu atenderia no mínimo quatro pessoas. E eu perderia R$600,00 num dia de faxina que eu fizesse na minha casa. Então, para mim, vale muito mais a pena eu pagar R$90,00 num dia que eu vou estar livre para fazer R$600,00 do que eu estar gastando na faxina. Sai muito mais barato, gente. Sai muito mais barato. Então, eu prefiro pagar alguém para fazer. E Sidney, tem um relato aqui lindo, o Sidney, olha que legal. Até hoje, coloquei em prática durante a maratona, ele aprendeu as coisas na maratona, e essa semana já fiz 1K, coisa que em um mês não fazia. E ele nem está no pago. Olha só, Cíntia. Parabéns. Isso ele fez com conteúdo gratuito. É o segundo depoimento que eu recebo essa semana aqui de alguém que fez, uma menina me falou numa live que fez R$800,00 em três dias. Nossa. E o Sidney fez 1K nessa semana. pega, faz, né? Da pessoa pegar o que você fala e colocar em prática, faz. Faz. Tem pessoa que está escutando, mas não tem a vontade. Ai, eu vou fazer. Ai, fica talvez pensando, tem que pegar, anotar e já ir fazer. Pode fazer. Pois, está faltando para o Sidney vir para o Estética 3K, Sidney. É só até hoje 23,59, tá? Você vai aproveitar e foge. Não perca essa oportunidade. Ninguém faz isso. Hoje os cursos você faz aqui na minha cidade, aqui na região, é R$500,00, R$600,00. É um dia de curso. Você aprendeu, aprendeu. Se você não aprendeu, ninguém faz um ano de curso com acompanhamento, tirando todas as dúvidas. Ninguém faz. Aqui, pelo menos aqui, nunca vi. Ninguém faz. Aqui onde eu moro, aqui na minha região, ninguém faz. Mas é por isso que eu parei de dar curso, Cíntia. As pessoas falam assim, ah, para qual curso você dá? Falar, gente, eu não estou afim de dar curso, não quero dar curso, porque eu não vendo um curso. Eu acompanho mesmo as pessoas. Eu, tem a Thaís, que é da minha equipe também, e ela ajuda as meninas também quando eu não posso. E assim, dá os teus pulos. Cíntia também não tinha dinheiro. E Cíntia hoje faz 3k na impédia. Cíntia está indo. E assim, Cíntia, uma última pergunta para você, aproveitando. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão aqui, que talvez tenham os mesmos problemas que você tinha lá, ou porque é tímido, ou porque mora cidade pequena, ou porque não tem cliente, aquela coisa toda. Qual conselho você daria para essas pessoas? Para elas não desistirem, que depende delas. Não fica pensando nos outros, naquela dificuldade, não fica pensando no problema, naquele problema que está acontecendo. Pense em como resolver o problema, como fazer. Está difícil? Está difícil para todo mundo, mas todo mundo consegue, gente. Não desiste. Como eu não desisti, eu tive todos os meus momentos, tinha tudo para... Não tinha nada. Vocês escutaram aqui a minha história. Então, assim, não desista. Vocês têm capacidade, vocês gostam do que você está fazendo, tudo dá certo. Às vezes, vai demorar um pouquinho, é devagar mesmo, porque não é de uma hora para a outra que a gente tem o dinheiro, tudo, daí eu vou abrir uma sala linda, maravilhosa, com aparelho. Não é assim. É aos poucos, mas o que você está no teu coração, Deus escuta, que a melhor coisa que tem é a gente trabalhar para a gente. Para trabalhar para valorizar a gente, porque trabalhar para os outros, ninguém dá valor no nosso serviço. E a gente vai sempre ganhar aquele salário do comércio, aquele salário pronto. Você vai cumprir aquele horário e acabou. Então, com certeza, trabalhar para a gente é muito melhor. Corre atrás para você, dona do seu espaço. Não para deixar os outros rica. Corre para deixar você bem, situação, não os outros. Verdade. Melhor decisão possível, né? Que a pessoa pode tomar. E parabéns, Cintia, por ter tomado essa decisão. Parabéns mesmo, eu fico assim. E eu fiquei, nossa, eu fiquei tão feliz hoje. Não, olha, nem eu acredito de tudo que está acontecendo. E agora, afinal, faz três anos, né? Que eu estou mexendo com a estética e eu e meu marido esse ano faz nove anos de casado e a gente nunca fez uma viagem. Nunca. Nós nunca foi fazer uma viagem. A gente vai viajar. E eu nem, e eu falo assim, é tudo conquista que vai acontecendo na vida da gente. Peraí, é porque travou aqui. Você disse que vocês nunca fizeram a viagem. Foi a última coisa que eu vi. Nós nunca fizemos uma viagem. Esse ano vai fazer nove anos de casada, a gente nunca fez uma viagem. E esse, e final desse mês a gente vamos fazer uma viagem. E tudo, tudo a ver com o meu faturamento, que as coisas melhoraram e eu não imaginava, sabe? Que ia mudar tanto assim a gente vamos viajar e coisa que a gente faz nove anos e não tinha dinheiro pra viajar. só trabalhando e pagando contas. Trabalhando e pagando contas, não tinha dinheiro pra ir, tipo, num lugar às vezes esperto, não tem. E hoje mudou muita coisa. Nossa, cara, que legal. Que legal. Eu fico tão feliz de ver vocês realizando esses sonhos, né? Parece uma coisa assim, boba, gente, né? Mas, poxa, você ter o seu espaço, você ter o aparelho que você sonhava, você fazer a viagem que você queria com o seu marido, né? Então, eu sempre falo isso, que os três canais estéticas, eles trazem pra você uma qualidade de vida que você não tinha. Sim. Muda completamente a vida da pessoa que faz. E, nossa, eu fico tão feliz. E isso melhora casamentos. Sim. Verdade. Melhora casamentos. Já teve as dificuldades de não ter dinheiro pra nada. E é verdade. Eu falo que casamento sem dinheiro acaba, viu? Já vi que casamento acaba por falta de dinheiro. É. Maior caso de divórcio não é traição, não, gente. É dinheiro. É verdade. É comprovado isso, né? Não tem pesquisa. Então, minhas irmãs, vocês querem ter aí um casamento feliz. Se você quer ser feliz sozinha também, não precisa ser só isso, não, né? Quer ser feliz sozinha, quer se sentir bem, né? Como a Cíntia se sente. Ela falou, né, que dá aquele orgulho, assim, né, de ter evoluído. Então, bora fazer três canais estéticas. É solução pra tudo. E aproveita que é só até hoje 23h59. A partir de amanhã acabou. e aí só na próxima curva e mais caro. Não pode pensar, meninas, hein? Cíntia. Logo. Cíntia, muito obrigada. Muitíssimo obrigada por você ter vindo aqui pra falar um pouquinho da tua história. Eu gosto de trazer vocês aqui porque toda menina que faz três canais estéticas, elas são diferentes, né? E assim, se você acompanhou todos os podcasts, vocês perceberam que elas têm algo em comum. Todas têm. Ninguém tinha dinheiro, todo mundo ralou pra caramba, todo mundo superou, né, os seus medos, os seus desafios, mas o principal, todo mundo que fez isso tá colhendo os frutos. Fez três canais estéticas, né, e tá aí crescendo, passa os largos na profissão. E eu, como mentora de vocês, eu fico, nossa, né, eu fico explodindo de felicidade. Fico, assim, muito orgulhosa. Cada discípulo que conquista alguma coisa, aí eu reposto, eu, ah, meu discípulo! Eu fico louca, eu fico louca, né, porque pra mim é uma felicidade ver vocês crescendo, tá? Obrigada, meu amor. Continuamos no três canais. O prazer foi meu, obrigado por tudo, só tenho a agradecer. por toda essa oportunidade, por você ter aparecido, por esse programa, eu só tenho a agradecer. Tá certo. Muita felicidade pra você, muito sucesso, né, que você já faz agora, né, estourada, e Tabapauã, né, sua cidade? Tabapuã. Tabapuã. Gente, é um nome diferente, uma cidade tão pequena, não sei nem pra um céu o nome. Tabapuã. Mas, enfim, muito sucesso pra você, você merece. Obrigada. Beijo pra ti. Tchau, gente. Até agora, na próxima terça-feira. Até terça. Tchau. Tchau.